Abertura O trabalho preciso da polícia Olha aí, uma pistola, hein? Olha só Atenção Eu não vou perder né? Não, é para mim Olha para frente, cara Não olha para minha cara não Tá? Sendo preso em flagrante Vagabulha aqui É Trabalho rápido da polícia Durante essa fiscalização Verificaram a atitude suspeita do rapaz Olha aí Não senhor, queria matar ninguém não Por que você está andando armado? Não, a arma nem é minha não senhor Ela está com a arma na cintura e na sua? Você tem passagem? Tem senhor Tem o que? Vou achar aqui É fantástico Não, não, só cedo Não, não, tá bom Perdido